Não sei que, gente, eu saio com aquela intro anterior, então aproveita e comemora nova com uma camisa, o deitou. Vocês pediram pra trocar, eu tive que tomar uma atitude, né? Yu-Gi-Oh! GX! Próxima geração! Agora sim é hora, porque o jogo já começou! Fala, galera! Pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! Tag Force 2! Com o Jesse, supostamente, ainda querendo me matar, olha só que coisa linda! Essa vai ser a piada dessa série, né? Ok, povo, nesse episódio, muito provavelmente, iremos fazer o nosso primeiro Tag Duel, nosso primeiro duelo em duplas, né? Onde eu vou contar completamente com o Jesse e o maravilhoso deck dele, se comparado ao meu, que é uma bela merda, né? O deck que eu queria fazer precisava ter muito mais monstros, ser uma coisa... Opa! Tem um monte de ofertas agora, né? Ele gostou de vir pra cá, tem algumas ceninhas que quando você entra em algum lugar específico, ele gosta do que ele vê e aumenta um pouquinho de coração. A gente ainda não tem amizade suficiente pra surgir um pequeno coração ali com ele, mas daqui a pouco aparece. Desculpa, tem um Buster novo aqui, galera. Eu não lembro o nome dos Busters, lembro em espanhol, tá? Eu não lembro da capa dele, lembro só do nome, tá? Aí fica tudo uma merda na minha cabeça, uma maçaroca de informação, tá? Mas eu vou comprar só as beças de cristal de novo. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui. Pelo menos pra eu conseguir mais um Pegasus, que eu só tenho dois. E eu achei ele junto com o Tigre Topazio os essenciais pra você ter uma coisa boa e mais uma abundância, né? Porque a abundância ganha duelos, né? E eu não posso ficar sem essa carta. E eu vou ficar pelo jeito, né? Porque tá vindo só merda, tá ligado? Ah, mas que belo cocô esses Busters, hein? Mas que bela merda isso aqui. Ah, mas tá de brincadeira com a minha cara, velho. Na moralzinha, velho. Ok, como eu falei pra vocês, vamos fazer hoje o nosso primeiro duelo tag, tá? Eu não sei com quem que a gente vai duelar, mas eu queria começar duelando já com algum personagem do jogo mesmo. Algum, alguma pessoa que seja... Vamos lá, vamos pra classe de novo. Não tem problema a gente participar da Dungeon de novo. Ah, eu queria pegar algum personagem que fosse realmente de... De... Importância dentro do jogo, né? Não que fosse qualquer um, Zé Ninguém. Eu não poderia pegar o Jaden, por exemplo, porque convenhamos, né? Deixa eu ver, agora a direita parece mais interessante. Então eu queria pegar o Aticus, que eu lembro que o Aticus era de boa pra você ganhar no começo. E assim, eu vou sempre depender do Jesse, tá ligado? Porque o nosso deck tá um cocô ainda. Eu tenho um monte de coisa aqui que normalmente você não utiliza num deck desse, tá ligado? Então, sei lá, eu vou colocar... Eu vou colocar o Gorila aqui mesmo, vai o Berzer aqui mesmo, não tem problema. E eu vou deixar aqui embaixo o Equipe. Porque esse Equipe só tá aqui porque a gente não tem nada melhor pra colocar, tá? Ah, eu pensei que eu não tinha conseguido no último episódio aquela Crystal Beacon, cara. Porque o nome tava em espanhol, eu jurava que eu não tinha conseguido. Aí eu acabei descobrindo que tinha, eu tinha, tá ligado? Tinha conseguido duas no Buster, cara. Como que eu não votei, tá ligado? Eu realmente não entendi daqui ela, tá ligado? Aqui ela, Faro de Cristal, tá ligado? Vulgo Crystal Beacon pros mais íntimos, né? Mas é Beacon no caso, né? O pessoal fala bacon de zoeira, né? Mas ok, vamos lá. Tigre Topaz, o ganhamos do primeiro inimigo, não tem problema. Esses não são muitos problemas mesmo, tá, pô? Eu só fiz aquela... No primeiro episódio foi só aquela jogadinha lixo dele que eu perdi, tá ligado? É maravilhoso, acelera o passo. Nossa, mas tá um cocô aqui, velho. Eu lembro que você conseguia fazer uma estratégia de só pegar a linha reta, tá ligado? Tinha chance de não enfrentar ninguém, bem do roubadão mesmo, né? Ai, ai, ai. Eu vou colocar um mamute, vai. Vou deixar o mamute aqui e depois eu boto o Pegasus. Vamos lá. O que você manda aí, menino inimigo? Eles nunca atacam, tá ligado? Nossa, caramba, dragão trovão, velho. Caramba, velho. Ele tem um deck muito maneiro, velho. Ah, não faz isso, seu animal. Que imundo, velho. Pra que fazer isso? É um duelo de uma jogada, tá ligado? Pera aí, bota um monte de trap, né? Meu Deus. Puxa a Heavy Storm, Heitor, vai. Puxa a Heavy Storm. Não, não puxei, Heitor. Eu não vou atacar esse infeliz, Heitor. Se eu atacar ele, eu perco, velho. Mano, eu tenho certeza que ele deve ter alguma coisa ali muito filha da mãe que vai me destruir completamente. Ele deve ter alguma force shield ali. Algum cilindro mágico pra aumentar a vida dele. Porque eles só trabalham com trap esses caras, tá ligado? Eu poderia colocar qualquer monstro meu aqui, principalmente se eu fosse colocar essa... Nossa, besta louca que ficou o nome dele, meu Deus. Colocar pra atacar e depois eu tiraria com uma multi-deltra. Acabaria o duelo, mas... Em tese, né? Porque ele tem um monte de trap ali, eu tenho certeza que tem. Aí voltou a música normal. Era a chance de eu perder, meu. Vou contar com a minha Heavy Storm. Eu não comecei com a Heavy Storm, não, né? Pelo amor de Deus. Vamos, meu amigo. Eu já sei o que faz, cara. Que saco. Eu só quero acabar contigo de uma vez. Eu quero fazer o meu duelo tag ainda hoje, entendeu? Minha agenda tá cheia, eu vou viajar no carnaval. Passou do meio-dia já, tem que almoçar ainda. Vamos, meu filho, anda. Heavy Storm, vai. Isso! Toma, seu punhado de bosta. Ah, puta merda. Ah, tá, beleza. Achei que ele tinha alguma coisa pra tirar a trena. Vai, vai. Saca uma cartinha, não vai ser de merda nenhuma, meu. Toma, seu trouxa. Quer Heavy Storm na bagaça, velho? Esse cara atira muito, velho. Esse cara atira muito aqui, velho. Já bota tudo. Já bota Pegasus aqui também, entendeu? Tá uma delícia isso aqui. Sim, quero usar o efeito do Pegasus, essa coisa maravilhosa. Vou trazer o topaz aqui pra nós. Eu não tenho o Rubi aqui, né? Também nem teria como, porque eu tenho que fazer a invocação dele. Mas não tem problema. Já joga Pegasus aqui em modo de ataque também. Sim, lógico. Vamos, seu lindo. Vem, Rubi. Essa coisa linda. Bota tudo pra cima aqui. Caramba. Esse deck é muito legal, porque o poder de ataque dele é muito grande, velho. Conforme você vai jogando, você vai vendo como o poder de ataque é grande. Não tem problema, amigo. Não tem problema. Se bem que, né? Tem um pouco de problema. Poderia utilizar algumas coisas ali. Então, assim, um problema, problema até que tinha, entendeu? Mas eu vou ganhar de qualquer jeito agora. O que você tem aí? Tem problema. Ah, tá. Ele tinha colocado em modo de defesa, né? Beleza. Ganhamos o segundo cara. Quer ver que eu não vou fazer o duelo tag hoje, né? Tô preso na sala de aula, tá, né? Tá de sacanagem. Eu quero ver se no próximo episódio a gente já começa a dar umas comidas pro Jesse, né? Porque se ele não der, ele não come, né? O cara morre, entendeu? Porque a gente tem que dar o golden egg pra ele. Ah, não vira, brother. Não vira, velho. Que bosta, entendeu? Não lembro se tinha um jeito dele não virar. Beleza, vai. Aqui a gente começa de levezinho, colocando o mamutezinho virado. Tá de boa. Só pra atrapalhar ele aqui pra ele achar que tem alguma coisa pra irritar. Vamos lá, parceiro. O que você manda? Ah, legal. Ele mandou um gorila. Ele mandou realmente algo pra mim atrapalhar. Ah, que legal, né? Impacto meteórico. Tô super feliz. Tô super feliz que eu vou perder essa merda, brother. Tô super feliz, tá, velho. Não quero estar aqui mesmo, seu chato. Caralho, esses inimigos são muito porres, velho. Na moral. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Queria ter pego o baúzinho ali, saído com uns DPzinho maneiro, tá, velho. Mas não. Sai com 240 dinossauros pernitos, tá, velho. Tá de sacanagem. De umas peitudas, tá, velho. Ok, no problem. A gente não conseguiu nada com ele, porque aqui, mesmo que você perca, o Jesse não fica triste com você. Então é meio que tá de boa, né? Você, no caso, com o Jesse, só se ele ver você perdendo um duelo mesmo, né? Você faz um duelo tag, um duelo padrão, e quando você perde, ele fica triste e diminui o coração. Tem a chance, né? Eu sei que não necessariamente vai diminuir o coração, mas tem a chance de diminuir. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo uma gata ametista aqui. Aqui, eu acho que eu só tenho uma. Vamos lá. O que você manda? Eu tenho que salvar antes, né, velho? Eu começo a fazer essas merda. Olha o que vem, tá ligado? Olha o que vem, velho. Ah, tá de brincadeira. Carta de novo só vem essa merda, velho. Tá de brincadeira. Olha isso, velho. Ah, meu Deus do céu. Deixa pra lá, entendeu? Pra não dar merda. Eu sei que o Aticus, ele ficava aqui, mas eu não lembro se era de manhã, tá ligado? Eu acho que era de manhã que ele ficava aqui. Então, eu não sei quem que a gente enfrentaria. Vamos procurar em alguma outra área do jogo? Vamos pegar alguém que a gente possa enfrentar, que fica... Sei lá. Aqui. A parte rochosa. Ah, beleza. Tem um monte de cartas aqui. A Alexis tá aqui, tá ligado? Mas eu vou enfrentar a Alexis agora. Tem o Leoside aqui também. Ah, quem é aquele ali que tá com o Leosideão nova? Não, é o Sium. Sium. Aqui, mais uma cartinha. Os dois tão aqui embaixo de boa, só nos pega. Pega, meu filho! Eu fico viciado em pegar as cartas mesmo que eu nunca vou usar, tá ligado? Ok, vamos aqui. Vai o Joshua e o Swing. Olá, meu caro Joshua. Deseas retar-me? Muito intrigante. Imagino que serás melhor do que aparentas. Que ganhe é o melhor. Vamos lá. Duel e equipe. Vamos lá. Eu e o Jesse contra o Swing e o Joshua. Grande Joshua. Conheço há pouco tempo, já considero pacas. Como sou aqui em casa. Esse Jesse é super gentil. Vamos lá, então. A gente vai ser o primeiro mesmo e é isso aí. Porra neles. Jesse, eu tô contando com você, Jesse. É só você, Jesse. O que interessa é só você, Jesse. Não interessa mais nada. É a primeira batalha dos sexys, velho. O primeiro duelo dos grêmis sexys. Adelante. Ó, ó, ó. Ah, cê é louco, véi. Tá saindo já no monstro, pô. Vamos, Jesse. A mão do Jesse começou a repetir o Gala Maravilha. Mas dá pra começar com uma boa jogada. Que é exatamente essa que eu imaginava. Eu tenho que manter o máximo possível de Crystal Beasts, tá? Esse deck é puro manter em campo. Mano, ó. Você quer dizer uma coisa pra vocês? Gente. Gente. Vai ter Miss Play, gente. Tá? Eu não sei jogar com esse deck, tá? Desculpa. Tá bom? Só pra deixar bem claro. Antes que os especialistas de monóculo apareçam aí nos comentários. Eu já deixei bem claro isso no primeiro, né? Mas ok. Opa! O que nós temos aqui que ele colocou? Aí, é... 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 Eu não sei, tá? Aqui a gente vai ter algumas opções pra poder atacar, mas... Ainda assim... Eu acho que até a Revstorm seria a melhor das saídas, tá? Agora não adianta mais. Vamos lá, vai. Tem problema. Tenho medo dele ser em alguma trap ali pra me irritar. Mas se não tiver, tá valendo. A gente pelo menos já consegue destruir o cidadão. Essas músicas do Tag Force são as melhores do mundo, né? Até o Joy The Passion, que é a versão do PC desse jogo, basicamente. É lógico que ele é muito puxado do Tag Force, né? Pra versão do PC. Até lá é muito divertido jogar com essas musiquinhas, né? Eles aproveitaram. Tem problema, meu filho. Tem problema. Bota uma defesa aí. Ah, mensageiro da paz! Que maluco chato, cara! Ainda bem que eu não usei a Revstorm, velho. Ainda bem, velho. Odeio essa carta, cara. De longe é que eu mais odeio enfrentar, velho. Deixa o duelo chato, monótono, irritante, velho. Nada que você faz realmente tem um grande impacto, né? Eu tenho que tirar essas ceninhas dele sacando e perdendo ponto de vida e não sei o que lá, né? Porque fica muito repetitivo. Mas é que eu acho maneiro, tá ligado? Dar aquela imersão necessária pro duelo, né? Ah, mano, que se dane. Vai lá, Revstorm nessa merda, tá ligado? Tô um pouco me lixando, tá ligado? Limpa essa merda toda, tá ligado? Bagulho irritante, sim. Tá de sacanagem, tá ligado? Vem. Beleza. Então eu só preciso aguentar aqui uma rodada numa boa. Porque lógico que ele vai atacar, tá ligado? Mas se eu aguentar essa rodada, eu vou até colocar outra tartaruga aqui. Eu vou deixar a Raigeki aqui atrás também. Caso o Jesse queira utilizar. Tem que ter uma defesa aí, mano. Agora já era. Agora a gente tá numa certa desvantagem, mas pelo menos o Mensageiro da Paz foi embora, tá ligado? Não aguenta aquela carga. Eita porra! Eita porra! Colocou a Orca Fortaleza, mano. Eita nóis! Mas tomou quinhentão. O que você mandou? A Orca... Não, não. Não, não é não. Eu tava pensando na minha cabeça que se ela era dando perfurante, mas não é não, né? Não! Que animal, velho! Eu achei que ele tava pedindo pra usar a Trap, velho. Ah, que animal, velho! Meu Deus do céu, velho. Só faço cagado usando esse daqui, velho. Até eu me acostumar de novo a ser aquela maravilha. Tá com ele efeito. Dois milzinhos. Tomou mais quinhentos. Que dá pra ganhar, dá. Mas a gente pelo menos não perde pontos de vida. Ele vai querer atacar a tartaruga de novo. Não tem problema. O Topazio mantendo em campo. Tá valendo. Então a gente já arranca mais um pedacinho deles ali. O que é que eu saco agora? Ah! Beleza! Tá valendo. Tá ótimo. Tá mais que ótimo. Vamos aproveitar, então, e jogar a tartaruga fora. Porque aí a gente pode destruir a baleia. E... Eu poderia destruir a carta atrás, né? Mas eu quero destruir o monstro. O monstro é mais impactante. Até mesmo pro próprio personagem. Caralho! Que maravilha! No fim das contas, não adiantou de nada, né? No fim das contas, não adiantou de nada, né? Não, não quero. Deixa pra lá. Vambora, vai. Pelo menos agora com o Topazio tá valendo. A minha mão foi toda pro saco, Jess. Espero que você consiga fazer brilhar aí, velho. Eu queria fazer com um personagem normal, mas eu tava pensando em fazer com o Aticus mesmo. O duelo, né? Personagem padrão. Mas ele ficava na store, cara. Não ficava? Não lembro se era na store ou se ele ficava na praia. Não lembro mais, cara. Não sei de onde é que tá essa sensação de que não era. Tá, beleza. Ele botou o oceano lendário. Manda aqui, hein? Ah, o pescador lendário também, né? Que era uma maravilha. Aí a gente faz o quê? A gente toma no rabo, né? Ô, porcaria, viu? O que ele colocou em modo de ataque? WTF? Ele vai destruir o Topazio. O Topazio vai pra trás. Na próxima jogada do Jess, o Jess pode reaproveitar. Aí deu. Botou em modo de ataque a toda, né? Vai, Jess. Brilha, meu filho. Brilha. Uou! Vamos lá. Começou com o Pegasus de boa. O que você manda, Jess? Mamute. Ah, beleza. Entendi. Ah, agora eu entendi. Ele traz o rubi e depois invoca tudo, né? Beleza. É muito maneiro a estratégia com esse deck, cara. É um dos decks mais legais, né? Gosto muito de utilizar ele e de ver ele em ação. É muito maneiro. Se bem que o último campeonato que eu acompanhei do Yu-Gi-Oh! Que teve um deck desse participando, ele perdeu pra um cara que tá usando o deck de diesel, entendeu? Não queria dizer nada, mas tá ok, né? Só tô dizendo, tá? Longe de mim, que é isso? Só tô dizendo, tá? Só tô colocando assim em pauta, né? Longe de mim, que é isso? Ok, Jess. Jogada linda, parceiro. Jogada linda. Tô falando que eu dependo só dele, entendeu? Nosso negócio aqui é tristeza, entendeu? Só depende do cidadão. Tem que jogar bastante em off pra farmar e pra pegar a manha do deck de novo. Mas eu tenho que jogar sozinho e não jogar com o Jess. Pegar as estratégias do deck de novo. O Mamute, ele atrai o golpe pra ele. Uma maravilha também, excelente efeito. Protege os companheiros, né? Que é a descrição da carta dele. Também faz isso, até pra não perder o Topazio agora, né? Que ele vai morrer de qualquer forma. Mas ele vai lá pra trás. E o Topazio, ele ganha 300 depois pra atacar e a gente consegue reverter a situação. É muito maneiro jogar esse deck, né, velho? Na moralzinha, velho, esse deck é muito maneiro. Não preciso fazer mais nada, tá? Tá tudo aqui já pronto, tá? Só alegria de ganhar, tá? É só alegria de ganhar o Paranauê, tá? Falou, Joshua! Um abraço! Ok, povo! Conseguimos vencer o nosso primeiro duelo tag. Com isso, a gente vai conseguir mais DP que o normal. Acredito eu que tinha bônus de dupla, né? E eu consigo, assim, conseguir montar o meu deck, né? Que eu quero botar uns 19 monstros. Eu quero ver se eu pego um Rescue Cat também. Um Giant Hat. Pra poder colocar que vai ser um pouco melhor, né? Eu quero pegar uma Espada da Luz Reveladora também. Não, não conseguimos mais, não. Ok. Não é problema. É filho derrotado. Um trabalho excelente. Hasta outra cassino. Conseguimos vencer gostoso. E aí, como é que tá a situação do seu coraçãozinho? Ainda não apareceu, velho. Tá de brincadeira comigo, Jesse? Vamos lá na Store de novo. Eu vou ver se eu pego um Golden Egg pra dar pra ele. Vou ver se eu mancho das habilidades do Golden Egg ainda. Golden Egg, porque não sabe, é um sanduíche lá com ovo de ouro que você entrega pra ele. Ah, que legal. Não tem ninguém agora. O pessoal já não tá mais trabalhando. Eu esqueci desse pequeno detalhe, né? Você vê um cara assim, bastante inteligente, né? Tá bom, Jesse, meu filho. Tá bom. Vamos pra cama. Ok, povo. De qualquer forma, então era isso que eu queria pra vocês. E mais este episódio da nossa série de Tag Force. Se possível, deixe o seu gostei embaixo. Que ajuda muito, mas muito mesmo a sua variação positiva de mensagem dão pro canal. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pelo apoio do primeiro episódio. E também nesse aqui. Que eu tenho certeza que vocês vão apoiar. Muito obrigado mesmo, povo de coração. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Comentado.